Salve, salve, chegamos aqui na máquina, só uns mais simples aqui de Natal, aqui chegou uns do Inter, eu peguei onde? Ah não, eu peguei onde que é o Inter, vamos ver aqui como? Eu vi que está um plásticozinho e colocou algum eletrônico por aí, oi? Deia ter colocado com eletrônico, mas aqui está bem imprensado os eletrônicos, mas vamos só não tem força só para jogar para cá, só na trava, Sassu. O Bono Zói? O Zímbunga, peguei um desse, peguei o urso do Inter. Mas é o urso mesmo né? Sim, é o urso daquele que tu jogou, cor toda a gente pegar, mas aqui tá com o marãozinho. Cara, é só derrubar para dentro que... Agora ele libera o pêndulo, porque o problema é acertar só com a mão. Liberou o pêndulo aqui, vamos tentar. Tem que cansar ela. Ah, não gira para dentro, cara. Tem que cansar ela, vai que ele vem. Cansa ela. Mas olha, eles jogam... Cinquenta? Mas eu não duvido que não esteja alta mesmo essas trovas. Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Bate na roda de oito, 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 oito. A zoca foi girando bastante aqui. Não, só por certo, eu cheguei agora. Vai tentar? Pode tentar. Ah, às vezes pega. Ah, isso aí, era só jogar, né? Aí, olha. Cachorinho de Natal, uau, uau, uau. Vai que... Porque não travou, né? Vai que trava. Podia travar, né? Esse do... Esse do Inter aqui, senhor? Só assim. Eu não sei se aqui não foi a trava que deu. Não sei se essa trava tá boa ou não. Ah, nem mexe. Deslado, ele não tá tão bom mais deslado. Tá melhor? É, nem mexe. Era cinquenta trava, eu joguei. Mincha, acho. Vai ficar pra você aqui. Mais trinta, aí você tira num do Inter. Então você torce pro Inter. É um torce pro Inter. Eu ia tirar porque é novidade. E são originals pra mim, não é? Seria original? Se você travar, vem nesse aqui que tá mais livre. Ó, esse aqui ficou menor pra você. Tem cincão aí? Coloca cincão, né? Cincão. E eu continuo o vídeo aqui. Haha, vai que você pegue. Eu peguei só um cachorrinho aqui, ó. Cachorrinho de Natal. E aí ficou um pilo aqui, não é meu? Já tava aí no pilo. Eu jogava então? Aí, ó. Aí que eu me refiro, né? Torcedor do Inter é outro nível, né? Vou até gravar aqui. Continuar gravando aqui. Ah, acho que ficou bom. Agora vai dar um encaixe perfeito, né? É bom que se travar agora pra vocês conseguem ir nos outros lá de cima que tá bem alto, né? Difícil a trava, que nem disse você, né? Tá fraca, né? Tá fraca, cara. É, esses aí de cima aí é bom de trazer arrastando, né? Olha lá. Olha aí, ó. É só no pacote, né? É. Ele pegou no bichinho. Ele pegou um, então a gente trouxe lá do fundo, né? É. Mas lá agora já derruba ele pra baixo, né? Pegou essa perna dele. E ó, só assim de travou. É, parou de funcionar já chique. Funcionou. É que esse... Esse aí é grandão, né? Tem que jogar mais na cabeça dele pra derrubar ele pra baixo. Igual você fez com o outro. É. Caramba, é caraca. Aí. Mas tá fraca, cara. Pode ver, ela vem tipo meio aberta a garra. Se não pegar nenhuma, vai deixar tudo perto da boca, daí. A última. É, eu joguei vinte e mais vinte, quarenta pila. E não travou, né? Vamos gastar mais uma trava. Vamos gastar uma trava. Vamos agora, tem que dar uma trava ali, né? Tem que dar no saci, né? Ó, jogou mais vinte agora. Ah, agora no saci tem que vir, né? Tem que travar, na verdade. Não é o caso, tem que vir, né? Tem que travar. Não travou, né? Nossa. Deixa o canelzinho, pra apanhar o canelzinho. Mas é que se ele tiver força pra travar ali, o Dinter traz tranquilo, né? A polêmica é a força da trava, né? Da garra, né? A polêmica é a força da trava, né? A polêmica é a força da trava. É, o problema é esse, né? A polêmica falou que tava cinquenta ali, que você falou. Mas cinquenta agora... Teria que travar agora. Que eu joguei vinte, você jogou vinte, agora você jogou mais... Ah, não, agora. Agora que é pra travar. Tá, levando. Se for cinquenta. Não, tá mais de cinquenta, velho. Tá mais de cinquenta a trava. Ah, mas daí não tem quem jogue, por isso que eu parei de jogar na Kombi. Hoje que eu vim, porque passei aqui e tava cheio, que eu resolvi, mas não... Não, mas agora você vai derrubar aquilo ali. Tem que derrubar. Não, não, ali tem que derrubar. Pra compensar, daí colocou mais vinte e não travou. Sessenta pilota agora vai dar sessenta e... Aí. Tem chance, tem chance de pegar mais um ali, ó. Pegue mais um pra compensar os pila. Pegue mais um papel ali, ó. Pegue mais um papel ali, ó. Pegue mais um papel ali, ó. Travou. Travou. Cinquenta e oito, pô. Meu chapéu. E veio sem presente, hein. Ah, veio sem presente, ó, galera. Cinquenta e oito, pô. Cinquenta e oito reais a trava, galera. Já descobrimos aqui. Aí, ó. Os quatro da saga aí. Valeu, 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 valeu.